A quem diga de quem anda só É melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto Seguindo direto onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar E vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não perdemos A quem diga de quem anda só É melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisa de alguém Veja só, eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Pois o meu coração é meu lar Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar E vamos viver E vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não perdemos E onde haja sol Pois o meu coração é meu lar E vamos viver Se você quiser ir Se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar E vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não perdemos E vamos viver E vamos viver E vamos viver Segura a pancada, menino Chega, sai, foi Peço as contas A zero os clientes A partir de hoje Tu não sobe mais Desse pole e desce Tchau pra suas colegas Tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem Você não vai mais precisar O seu fixo pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Você não vai mais precisar Você não vai me ver Você não vai me ver Puxa o pole Oh, rapariga Eu vou casar com você Eu vou casar com você E nesse cabaré Você não vai mais precisar E nesse cabaré Você não vai mais precisar Você não vai mais precisar Eu vou casar com você Você não vai mais precisar Eu vou casar com você Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vaquero, meu vaqueiro! Tô aqui bebendo em um boteco em esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração cometeu, nunca mais recaí Só que agora perdeu, não tem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Força pra esse vaqueiro aqui! Tô aqui bebendo em um boteco em esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração cometeu, nunca mais recaí Só que agora perdeu, não tem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza E tá faltando só o amor pra mim O que eu tô querendo é me divertir Onde já senti um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Saque a unha, vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando menino Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo é me divertir Onde já senti um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo é me divertir Onde já senti um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Saque a unha, vaqueiro Saque a unha, vaqueiro Oh, forrazinho velho de qualidade Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo é me divertir Onde já senti um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo é me divertir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Saque a unha, vaqueiro menino É da festa de gato, meu Brasil De gurupão Prepara, prepara que vai começar o desnorteiro menino Saque a unha, vaqueiro Chama! Ela me falou que tá reino e pequena Que é bala, coquinha, camisa, camisa Eu falei bebê, então tô com uma barriga Que hoje tem desceguida, cheio de camisa Ela me falou que tá reino e pequena Que é bala, coquinha, camisa, camisa Eu falei bebê, então tô com uma barriga Que hoje tem desceguida, cheio de camisa E já no clube um, onde acontece a festa Ela me chamou de canto Vaqueiro Eu vem pro camarote Vê se pode, vê se pode As novinha tão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As novinha tão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As novinha tão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As laminhas tão jogando em cima do camarote Vem, vai, vem, vai Está aqui a Lulinha, o vaqueiro É o rei da putaria Ela me falou que é que a reina termina Que a bala não brinca, tá brinca, tá brinca Eu falei de meio, tô com uma balinha Que hoje tem de ver, sei que tá cheio, que tá brinca Ela me falou que é que a reina termina Que a bala não brinca, tá brinca, tá brinca Eu falei de meio, tô com uma balinha Que hoje tem de ver, sei que tá cheio, que tá brinca E já no clube 1, onde acontece a festa Ela me chama de canto, o vaqueiro vem pro camarote Vê se pode, vê se pode As laminhas tão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As laminhas tão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As laminhas tão jogando em cima do camarote As laminhas tão jogando em cima do camarote Preparam os palhações Atenção novinhas Fala com o vaqueiro 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 Que ela vai no pau, é na onda do birimbau Que ela vai no pau, que ela vai no pau Que ela vai ao sul do birimbau Bota, 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 ao sul do birimbau Tome, tome sua gostosa Ao sul do birimbau, ela bota, bota, bota Ao sul do birimbau, tome sua gostosa Ao sul do birimbau, ela bota, bota, bota Ao sul do birimbau, tome, tome sua gostosa Ao sul do birimbau, ela bota, bota, bota Alçando o Biribau, toma e toma uma gostosa É na onda do Biribau que ela vai no pau Que ela vai no pau E ela vai É na onda do Biribau que ela vai no pau É na onda do Biribau que ela vai no pau Que ela vai no pau Porque ela vai Alçando o Biribau Bota, bota, bota Alçando o Biribau, toma e toma uma gostosa Alçando o Biribau, ela bota, bota, bota Alçando o Biribau, toma e toma uma gostosa Alçando o Biribau, ela bota, bota, bota Ao fundo, birimbau, não me tomo pra gostosa Ao fundo, birimbau, ela bota, bota, bota Ao fundo, birimbau, não me tomo pra gostosa Ô, vaqueiro diferente! Prepara as botas, prepara as botas, menino! Isso aqui é o meu vaqueiro! Vai, 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 vai! Vamo, nóis! Isso, é o meu vaqueiro! É o diferente, é o diferente! Chama na boca, menino! Ei, que tá suíme! Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração funcionou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora a garra só dá você na mente Só dá você na mente Vem! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das linguais Tu senta diferente das linguais Eita, papai! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das linguais Tu senta diferente das linguais Eita, papai! Chama, chama, chama no fizeram do vaqueiro Saque a lulinha, vaqueiro, menino! Vou ver que eu poderia encontrar um novo amor E eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração funcionou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Na hora a garra só dá você na mente Só dá você na mente Vem! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das linguais Tu senta diferente das linguais Eita, papai! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das linguais Tu senta diferente das linguais Eita, papai! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das linguais Tu senta diferente das linguais Eita, papai! Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das linguagens, tu senta diferente das linguagens Eita papai Aí eu me acabei, eu me lasco todinho Saque a unha, o vaqueiro Chama no piseiro, chama no piseiro DJ Arrocha Miss Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só tirou-me uma vez O que aconteceu, ela tá querendo o reflê Vixe ó Tô entendendo nada, a malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com uma rada e bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se movia uma vez O que aconteceu, ela tá querendo o reflê Estou entendendo nada, a malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Botei de ladinho, botei atrás de na preta Que botada louca, que botada diferente Chama, chama, chama no piseiro Só que é Lulinha Vaqueiro Eu te amei demais, eu me empreguei demais E dessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí Vem! De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Você tem em mim É uma boa sorte, tchau Aí o coração do vaqueiro fala mais alto Isso é Lulinha Vaqueiro Eu te amei demais, eu me empreguei demais E dessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama, procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama, procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Você tem em mim É uma boa sorte, tchau É uma boa sorte, tchau E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo bem De repente tudo mudou Parece que esqueceu Que só te quero bem Por nada se afastou de mim Por nada não quer mais ficar Tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar Irmão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E a gente vai terminar E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo bem De repente tudo mudou Parece que me esqueceu Que só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar Irmão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E a gente vai terminar E a gente vai terminar Isso, é o meu barqueiro Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê? Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás Olha você correndo atrás Depois que a minha fila andou É claro É claro que quer saber onde é que eu vou Fica tranquila Eu tô mais forte do que você imagina Se quer saber onde é que eu vou Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Desolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás Depois que a minha fila andou É claro que quer saber onde é que eu vou Fica tranquila Eu tô mais forte do que você imagina Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Tá aqui a minha filha Chama na porta menino Oh, coração chum 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 Chama na bota, vaqueiro! Chama na bota! Saque a lua e o vaqueiro! Quando o vaqueiro tá preparado, pras vaquejadas lá no sertão Sela rasgada de mão de fogo, chegando a hora perto do coração Mas o vaqueiro antes de sair, pede a Jesus a sua proteção E ele quase todos os vaqueiros, também escute a sua oração Cavalo bom tem que ser vaqueiro, cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o boi passar Cavalo bom tem que ser vaqueiro, cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o boi passar Olha o vaqueiro tá preparado, pras vaquejadas lá no sertão Sela rasgada de mão de couro, chegando a hora perto do coração Mas o vaqueiro antes de sair, pede a Jesus a sua proteção E ele quase todos os vaqueiros, também escute a sua oração Cavalo bom tem que ser vaqueiro, cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o boi passar Cavalo bom tem que ser vaqueiro, cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o boi passar Saqueando o meu vaqueiro menino Segura o forró, segura o forró Alô amigos caminhoneiros Aqui vai pra vocês hein Saque a unha vaqueiro A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber, que horas vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha pronta Tô botando ponta, tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, tô botando gaia Chegando cedo em casa e a mulher só minha pronta Tô botando ponta, tô botando é ponta Chegando cedo em casa, a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber, que horas vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha pronta Tô botando ponta, tô botando é ponta Chegando cedo em casa, a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, tô botando gaia Chegando cedo em casa e a mulher só minha pronta Tô botando ponta, tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, tô botando gaia Saquei, 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 saquei Saquei, 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 saquei Mesmo forte de qualidade esse meu Câmara, bosta, menino Aqui com mais é diferente Isso é um lindo vaqueiro Quem nunca sofreu por um amor na vida, hein A gente tá no mesmo barco, então melhor tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem apogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no proxão Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então melhor tomar cuidado E um dos dois cair, os dois morrem apogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no proxão Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love no modo silencioso Vai preparando seu coração É amor que falei DJ Arrocha Me Deixa o nosso love no modo silencioso 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 Deixa o nosso love no modo silencioso